Aquele pouquinho de voltar ao meio do que você é o forneiro Quando a gente se encender assim, não tem fim, não tem fim Esse é o forneiro Quando a noite chegar, vou ver a você Se preparar aqui hoje, eu quero fazer saudades, eu penso Se eu perdi, eu não obter, eu não obter Quando a noite chegar, vou ver a você A CIDADE NO BRASIL